Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para fazer a resenha de um livro muito especial, um livro muito bom que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção e que você vai querer ler. Mas antes eu preciso passar alguns recados. O primeiro recado é que nós vamos ter vídeos assim. Os nossos vídeos agora vão ser sem edição porque eu não tenho tempo de elaborar o vídeo, gravar o vídeo e depois editar o vídeo. Eu perco muito tempo editando o vídeo e aí para o nosso canal ter mais vídeos, então eu vou fazer esses vídeos aqui no freestyle, ok? Então já peço perdão por erros que vão ficar aqui. Você vai ver os erros de gravação em tempo real, né? Enquanto você estiver vendo o vídeo, você já vai ver os erros que eu cometo quando eu estou gravando o vídeo, que normalmente seriam retirados em uma edição. Releve e se divirta com esses erros. O meu segundo recado é a respeito do Clube Review. Hoje, dia 5 de julho, às 9 horas da noite, nós estaremos lá no canal Review. Eu, a Gabi do Sobre Teologia e o Jorge do Geolê, estaremos fazendo uma live de sprint de leitura do livro do Dr. Augusto Nicodemos, Avivamento. Nós vamos então fazer o sprint de leitura desse livro e em intervalos vamos dar dicas de leitura. Então, hoje, às 9 horas da noite, você tem um encontro comigo lá no canal Review, tá bom? Muito bem, eu acho que é isso que eu precisava falar. Vamos então para a resenha do livro. Eu quero falar com vocês, conversar com vocês a respeito desse livro aqui, ó. Cristo Habita em Ministérios Fracassados. A Presença Divina em Obras Desprezadas Pelos Homens, do Pastor Iago Martins, que é o último livro da série A Grande Comissão. Essa série A Grande Comissão, se não me engano, foi o primeiro livro que o Pastor Iago Martins escreveu, que foi o primeiro livro dessa série, que é esse daqui. Você não precisa de um chamado missionário. Então, é uma série com quatro livros. Esses quatro livros vão falar apenas de três versículos, ali de Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Então, é ali a grande comissão, né? Jesus falando para os seus discípulos e por todo mundo, pregar o evangelho, batizando e ensinando as coisas que ele ensinou e que ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Então, é esses versículos que vão dar embasamento para esses quatro livros. Eu me lembro de ter ficado surpreendido de ter três versículos apenas para sustentar esse livro inteiro, né? Aqui, o primeiro livro da série. E aí, fiquei ainda mais surpreso ao saber que, na verdade, esses três versículos iam sustentar toda a série. Os quatro livros. Então, nós temos esse aqui como o primeiro. Você não precisa do chamado missionário. O segundo livro, que é o único que eu ainda não li. É Faça discípulos ou morra tentando. O significado, a extensão e o selo do discipulado. O terceiro, que eu já li. Os Sermões dos Maricas. A pregação da verdade para homens de mentira. E o quarto e último livro dessa série, que é o que a gente vai conversar hoje. Cristo habita em ministérios fracassados. Então, vamos conversar sobre esse livro. Eu indico os três que eu li, né? Tanto esse último aqui, como os Sermões dos Maricas. E o Você Precisa de um Chamado Missionário. Já deixei aqui separado na minha mesa, o Faça discípulos ou morra tentando. Que eu quero terminar essa série. Quero finalizá-la ainda esse ano. Então, logo, logo, deve vir resenha dele aqui também. Bom, então, dito isso, você conheceu a série. Ah, Rafael, eu preciso começar com o primeiro livro? Não, você não precisa. Cada um dos livros você pode ler separadamente. Você não precisa ter lido o livro anterior da série para ler o outro livro. Então, se você quiser começar com esse aqui, Cristo habita em ministérios fracassados, você não vai ter nenhuma dificuldade. Ele basta por si mesmo, tá bom? Não é uma continuação no sentido de você necessitar do livro anterior para entender o próximo livro. Bem, como eu disse, todos esses livros, né? Esses quatro livros são baseados ali em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. E em cada um desses livros, o Iago Martins, então, vai pegar alguma coisa desses versículos. E vai expor de maneira bem exaustiva nesses livros. Exaustiva que eu digo não cansativa, mas assim, de maneira bem profunda. Então, o primeiro, você não precisa de um chamado missionário. Ele vai falar a respeito de nós evangelizarmos. Obedecer aquilo que Cristo falou ali. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, você não precisa de um chamado missionário para isso. Isso não é algo apenas para apóstolos, para missionários, pastores ou ministros, né? Você pode evangelizar aonde você estiver. No segundo, que eu não li, mas eu sei que ele vai falar sobre fazer discípulo. O que é fazer discípulo? O que é discipulado? No terceiro, que eu já li, ele fala sobre ensinar às pessoas tudo aquilo que Cristo ensinou. Então, como é que nós ensinamos para as pessoas tudo aquilo que Cristo ensinou? E veja, é o sermão dos maricas porque hoje as pessoas estão realmente, como é que eu vou dizer? Elas estão muito preocupadas em agradar as outras pessoas e pouco preocupadas em ensinar verdadeiramente o que Cristo ensinou. Então, elas pervertem o evangelho para ficarem bem na fita, para não ficarem mal com as outras pessoas, não falam sobre certas coisas porque podem ofender as pessoas. E aí, no último livro, nós temos Cristo Habita em Ministérios Fracassados, que é o Iago Martins falando que Cristo não prometeu outra coisa que não a sua própria presença. Ele não prometeu resultado, fama, poder, dinheiro, absolutamente. Ele não prometeu isso. Ele não prometeu que o seu próprio evangelismo, você aí, quando for evangelizar, vai ter resultados nesse evangelismo. Muitas pessoas vão vir a Cristo através de você. Não, ele prometeu apenas estar com você em todas as circunstâncias. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito desse livro. No capítulo 1, o Iago Martins vai fazer o que eu chamo de uma teologia da presença. Ele vai pegar ali no Antigo Testamento e falar como Deus prometeu a sua presença ali no Antigo Testamento. E aí, nós vamos ver alguns exemplos disso. Por exemplo, quando ele chama Abraão. Ele chama Abraão, e a nossa ideia é que ele chama Abraão dizendo o seguinte, vai lá, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é Deus chamando Abraão para ir junto. É tipo, vem comigo, Abraão, ok? Vem comigo para uma terra onde eu vou te mostrar. Então, nós temos ali Deus prometendo a sua presença. Nós vemos, da mesma forma, essa questão da presença ali com Moisés. Lembra, Moisés está em uma conversa com Deus e Deus está falando para ele ir para uma terra que Deus vai proteger. Deus vai colocar ali os seus anjos protegendo o povo. E Moisés fala, não, não me faça subir se o Senhor mesmo não ir conosco. Então, Moisés entendeu isso. Que o importante de tudo não era para onde estava indo. Não era a recompensa que teria. O importante era ter a presença de Deus. Então, nesse primeiro capítulo, Iago Martins vai falar sobre isso. sobre a presença, sobre a teologia da presença, principalmente ali no Antigo Testamento. E como, desde ali dos livros históricos, né? Desde o Pentateuco, históricos, proféticos e os poéticos, como Deus prometeu a sua presença para o seu povo. E ele termina falando que na Grande Comissão não é diferente. O próprio Cristo falou a mesma coisa. Lá em Mateus 28, de 18 a 20, termina com Cristo falando o seguinte. Veja a promessa de Deus estar conosco até o fim dos tempos. Bem, então ele constrói essa introdução ali da teologia da presença. No segundo capítulo, ele vai falar sobre as reações à presença de Deus. Então, quando Cristo se encarnou, ele vai pegar ali pessoas que tiveram diversas reações diante da presença do próprio Deus encarnado. Ele vai falar, por exemplo, sobre Herodes. Como Herodes reagiu ao nascimento de Cristo. Lembra os reis magos ali? Falam para Herodes que está nascendo o rei dos judeus. E Herodes, então, bola um plano para matar todas as crianças, para não deixar esse rei sobreviver. E aí nós temos também como os próprios judeus não entenderam a promessa, não entenderam os sinais da vinda do Messias. E que um povo gentílico, que no caso era ali os reis magos, entenderam os sinais. Eles entenderam esses sinais e foram atrás do Messias. Então nós vemos ali a reação do povo judeu que ignorou esses sinais. Temos a reação de Herodes que estava tentando matar o Cristo. E temos a reação dos reis magos que foram atrás e prostraram e adoraram. Então ele vai falar a respeito disso, de reações à presença de Deus. E eu me lembrei nessa parte aqui, sobre aquele livro do Timothy Keller, Encontros com Jesus. No livro, o Timothy Keller vai pegar também diversas pessoas que se encontraram com Jesus. E qual foi a reação dessas pessoas diante desse encontro com Jesus. No final desse segundo capítulo, Iago Martins vai falar a respeito de que as nossas reações são muito parecidas também. Quando nos encontramos com Deus, normalmente nós temos uma dessas três reações que nós vemos aqui. Ou nós somos iguais aos reis magos, que se prostram e adoram esse Deus. Nós podemos ser iguais ao Herodes, que é uma reação de ódio ao rei. Então nós vemos isso muito claro aí nas redes sociais, por exemplo, as feministas, ideologias de gênero, que elas têm verdadeiro ódio ao evangelho, verdadeiro ódio a Cristo. E também nós temos a reação da indiferença ali dos judeus. Nós também podemos ficar indiferentes à presença de Deus. Ele vai falar então a respeito disso e terminar o capítulo nos chamando a adorar o rei dos judeus, a adorar o nosso rei, que é Cristo. Bem, no terceiro capítulo, ele vai falar sobre a promessa da presença. Ele vai entrar mais precisamente agora no texto e vai começar a nos falar, olha, Deus não prometeu outra coisa. Deus prometeu apenas a sua presença. E eu digo apenas aqui porque, infelizmente, nós damos pouca importância à presença de Deus. Nós damos muitas vezes mais importância à presença de anjos. Então se você for num culto onde você vê um anjo, onde as pessoas falam que tinha anjos lá e era visível a presença dos anjos, você vai ver muitas pessoas empolgadas com isso, excitadas com isso. Mas a presença de Deus parece não animar ninguém. E o que Deus prometeu foi a sua presença. E veja, lembra lá atrás, Moisés tinha consciência de que a presença de Deus era mais importante do que qualquer coisa. Então é mais importante, inclusive, tem alguém ligando aqui. Pronto. Era mais importante, inclusive, do que a promessa que Deus tinha feito. Deus tinha prometido uma terra para o povo. Mas mesmo assim, Moisés falou, olha, eu não quero saber para onde o Senhor está me levando. A única coisa que eu quero é que o Senhor vá conosco. Ou seja, eu só aceito essa missão se o Senhor vier conosco. E aí o Iago Martins vai chamar a nossa atenção para que nós também, em momentos sombrios, em momentos de aflições, em momentos de insegurança, seja por questões pessoais, circunstâncias pessoais, políticas ou mesmo de saúde, nós precisamos nos lembrar que Ele está conosco. Assim como lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor prometeu vitória ou qualquer coisa nesse sentido? Não. Porque o Senhor está comigo. A presença de Deus nos traz tranquilidade e nos livra da ansiedade. Bem, o capítulo finaliza com o Iago Martins nos lembrando que, ainda que hoje essa presença já seja uma presença real, uma presença sensível a Cristo, ao próprio Deus, através do Espírito Santo, haverá um dia em que essa presença se tornará visível no novo céu e na nova terra. Bem, esse é o terceiro capítulo. No quarto capítulo, nós vamos ter o Iago Martins agora rebatendo as heresias que são ditas por aí, por exemplo, de que Deus nos prometeu resultado, de que Cristo nos prometeu resultado no evangelismo. Então, se você pregar o evangelho, pode ficar tranquilo, porque Cristo te prometeu um alto resultado. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus. E esse capítulo é bem interessante, porque o Iago vai começar falando do Ministério dos Nuncas. O que é o Ministério dos Nuncas? O Ministério dos Nuncas são os ministérios daqueles pastores que nunca publicarão livros, que nunca serão chamados para grandes conferências, nunca serão citados por grandes pregadores, nunca terão seus nomes mencionados em livros. Então, não serão exemplo, pelo menos aqui, para ninguém. Eles nunca serão citados. Esses são os Ministérios dos Nuncas. E esses ministérios são muito importantes, porque Cristo habita nesses ministérios também. Ou seja, a presença de Cristo, a presença de Deus em um ministério, não está relacionada ao resultado que esse ministério dá. Está relacionada à fidelidade do seu ministro. E aí, ele vai falar que muitas vezes o que acontece é que esses ministérios dos Nuncas, pastores que estão dentro desses ministérios dos Nuncas, acabam negociando. Eles acabam perdendo ali a paciência, porque nunca estão na crista da onda, nunca são mencionados, nunca são chamados para grandes conferências. E aí, por causa disso, eles acabam negociando o Evangelho para chamar alguma atenção. E aí, ele vai falar que, normalmente, essa negociação desses pastores é através de promessas. Eles vão fazer promessas que são promessas que Cristo nunca fez. E são promessas que têm custo zero, ou seja, afinal, prometer não tem custo algum, mas têm alta lucratividade. Aqui na página 77, eles dizem, o Iago vai dizer o seguinte, Quando fazemos a obra missionária, Esperamos receber coisas que não nos foram prometidas e acabamos passando por conflitos teológicos e espirituais por vezes terríveis. É bem verdade que o nosso Deus é um Deus de promessas, mas muitas vezes achamos que temos segurança em assuntos que nunca intentou o Senhor que tivéssemos. Ou seja, achamos que Deus prometeu certas coisas que, na verdade, Ele nunca prometeu. E aí, ele vai falar a respeito de como os pastores caem nessas promessas, ou nessa falácia de promessas fáceis. Na página 78, ele diz o seguinte, Talvez estejamos orando pela salvação de alguém específico e cremos, erroneamente, que Deus salvará aquela pessoa indubitavelmente. Ou então, oramos pela salvação de nossa família E muitas vezes, por acharmos que a promessa feita ao carcereiro em Atos 16 vale também para nós, acreditamos que Deus irá com toda certeza converter nossa casa. E aí, ele continua, Não quero desestimular ninguém a lutar pela conversão de almas, mas existe a possibilidade de Deus não salvar essa pessoa especial pela qual você tanto se empenha. Sei que não queremos pensar nessas coisas e que isso nos fere. Por isso, ao ler declarações como essas, desejamos com todas as nossas forças que isso não aconteça. E até, por vezes, proferimos orações breves ou certos jargões, declaro, determino, né, esse tipo de coisa, rogando a Deus que os resultados que esperamos se concretizem. E qual que é o grande problema de nós esperarmos esses resultados por promessas que Deus nunca fez? É que, ou você vai se frustrar quando aquilo não acontecer, e eu conheço diversas pessoas, por exemplo, que oraram pelo seu casamento, mas não teve jeito, o casamento terminou, o marido largou a mulher e foi embora com a amante, ou vice-versa, a mulher largou o marido e foi embora com a amante, e a pessoa orou por isso e, infelizmente, não aconteceu. Conheço pessoas que oraram pela conversão do seu esposo ou da sua esposa, e eles morreram sem se converter. Ah, então, o que acontece? Ou você se frustra quando isso acontecer, porque você pensa que Deus prometeu uma coisa que não te prometeu, ou então você começa a criar uma teologia totalmente esquisita para explicar por que isso aconteceu. É muito comum nessas igrejas a gente ver pessoas, por exemplo, falando que essas pessoas, na verdade, não tiveram fé. Não tiveram fé suficiente e por isso que isso aconteceu. Então, criam teologias estranhas as escrituras porque acreditaram em promessas que não foram feitas para ela. Não existe uma garantia. A garantia é que Deus estaria com você, mas de resultados, isso Deus nunca prometeu. E tem ainda algumas outras coisas que ele vai colocar nesse capítulo do problema de nós medirmos o ministério pelo seu resultado. Se a gente olhar, então, para o ministério de Noé, ele foi um ministério fracassado. Afinal de contas, foram 120 anos e apenas a sua família ali se converteu. Apenas sete conversões. E a gente nem tem certeza que as sete foram realmente conversões. Se a gente olhar para o próprio ministério de Jesus, nós vamos ter até o J.C. Riley citado aqui, de que o ministério de Jesus seria considerado fracassado pelo parâmetro de muitas igrejas hoje. Afinal de contas, Jesus não moveu multidões no sentido de conversão. Ele movia multidões porque ele curava e tal, mas conversões de fato, que a gente pode olhar nas escrituras e falar, não, essa pessoa se converteu de fato, são poucas. Lembre-se, por exemplo, daqueles leprosos que Jesus curou, se não me engano, 10 ou 12, agora não me lembro, não me recordo o número exato, mas somente dois voltaram para agradecer a Cristo. Então, o ministério de Jesus, pelos parâmetros de hoje, poderia, por muito, ser considerado um ministério fracassado. Então, lembre-se, Cristo não prometeu resultado, Cristo prometeu estar presente. Bem, no capítulo 5, nós vamos ter o Iago falando a respeito de que Cristo não prometeu fama, ele prometeu a sua presença. Lá na página 89, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu peguei a citação correta aqui, página 89, ele vai dizer o seguinte, J.A. Packer, ele citando J.A. Packer, que diz o seguinte, a ideia do mundo de que todos devem ter sucesso de maneira mensurável, e que é uma grande desgraça quando isso não acontece, paira sobre a comunidade cristã como um manto de fumaça mordaz. Traduzindo, entrou dentro da igreja a ideia de que ter fama, de que ter sucesso, de maneira que você possa ver esse sucesso, é sinal de aprovação de Deus. E isso é diabólico, você medir o ministério pelo quanto de fama esse ministério tem. E veja, nós muitas vezes caímos nisso. Aqui mesmo no canal, quando eu falo de algum pastor que as pessoas gostam, e que eu vou comentar, criticar alguma coisa, por exemplo, quando eu falo de Joseph Prince, um dos principais comentários, você pode ver que tem lá embaixo no vídeo, é pessoas falando o seguinte, olha só o ministério dessa pessoa, quantas pessoas ouvem Joseph Prince, e quantas pessoas ouvem você. Ou seja, a verdade agora, ela não é mais objetiva. Ela depende de quem fala. Se quem está falando arrebanhou muitas pessoas, então com certeza essa pessoa está falando a verdade. Mas se quem está falando não arrebanha muitas pessoas, então ele só pode estar mentindo. Quando nós sabemos que a mentira, ela é muito mais agradável do que a verdade. É muito mais fácil você juntar pessoas, baseado em uma mentira, do que falando a verdade. Então, a verdade, ela continua sendo objetiva. E por isso, nós temos que tomar muito cuidado para não mensurar ministérios por causa da quantidade de pessoas, ou pelo sucesso que esse ministério faz. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, aqui na página 91, que é citada, vai nos lembrar disso. Olha o que que Paulo fala a respeito dele e dos apóstolos, lá em 1 Coríntios 4, de 9 a 13. Então, Paulo está falando aqui que ele e os apóstolos eram desprezados. Paulo está falando que ele e os apóstolos não eram honrados. Na verdade, eles eram desonrados, perseguidos. Então, não dá para medir o ministério, o sucesso de um ministério, pela quantidade de pessoas ou pela fama que ele tem. O que faz o ministério ser verdadeiramente cristão é a verdade sendo pregada. E aí, o Iago Martins continua falando que é melhor ser conhecido por causa de Cristo do que ser conhecido no mundo. É melhor ser conhecido de Cristo, Cristo te conhecer pela sua fidelidade, do que você ter diversos seguidores. É melhor ter Cristo do que amigos famosos. E ele completa, né? Seu sucesso ministerial está relacionado com Cristo e não com a fama. E aí, para exemplificar isso, ele vai contar aqui nesse capítulo a história do homem que transcreveu os sermões de Calvino. provavelmente você não sabe o nome de quem é essa pessoa que transcreveu os sermões de Calvino. E ele conta que tinha uma certa dificuldade na transcrição. Muitas pessoas tentaram transcrever naquela época os sermões de Calvino, mas a coisa não ficava boa porque transcrever Calvino falava muito rápido e tinha um pensamento muito rápido. Então, as pessoas acabavam perdendo alguns raciocínios e muitas vezes quando ia colocar no papel não colocava com fidelidade aquilo que Calvino tinha dito. Até que o homem se propôs a treinar, ele treinou para isso durante algum tempo e conseguiu, então, com maior fidelidade transcrever os sermões de Calvino. Provavelmente, como eu disse, você não conhece essa pessoa, você nem sabe o nome dela, mas veja a importância que ela tem para nós. Hoje nós temos todos aqueles sermões de Calvino transcritos por causa que uma pessoa decidiu apenas ajudar o ministério de alguém que estava no topo. Ele mesmo não seria visto, mas ele estava ajudando a pregar o evangelho, a levar o evangelho a outras pessoas através do seu serviço e através das transcrições que ele fez dos sermões de Calvino. Nesse capítulo ainda, o Iago Martins vai citar um outro livro que eu fiquei bastante interessado e, se não me engano, deu bastante embasamento para esse aqui, que é o livro Libertando o Ministério da Síndrome do Sucesso. Bem, então, nesse capítulo nós vimos que Jesus não prometeu fama, mas ele prometeu a sua presença. Bem, finalizando, nós temos o capítulo 6 onde o Iago vai mais além. Se Cristo não prometeu a eficiência ou eficácia ou resultado, mas prometeu a sua presença, Cristo não prometeu fama, sucesso, mas prometeu a sua presença, aqui no último capítulo o Iago vai um pouquinho mais além e vai falar Cristo não prometeu segurança nem recompensa. aqui na terra, ele prometeu a sua presença. Ou seja, nem mesmo segurança Cristo prometeu quando você pregar o Evangelho. Na verdade, se a gente ver o que vai acontecer é Cristo prometendo justamente o contrário. Olha, você vai ser perseguido, você vai ser morto à espada, você vai ser preso por causa do Evangelho. Então, Cristo não prometeu segurança, Cristo prometeu a sua presença. e eu me lembro de ouvir algumas vezes uma frase que não é bíblica e pensar que ela era bíblica, que é a frase o seguinte, cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas. Não, Cristo não prometeu isso. Por exemplo, muitas vezes você pode deixar a sua empresa fechada porque você vai ter que pregar o Evangelho, você vai em alguma programação da igreja para ajudar ali e aí você pode pensar, bem, o mínimo que Deus pode fazer é abençoar a próxima semana com mais clientes, com mais movimento financeiro, afinal de contas eu estou fechando a empresa para pregar o Evangelho. Não, Cristo não prometeu isso. E se você fizer isso diversas vezes é bem provável que você vai ter sérios problemas financeiros na sua empresa. Conheço pessoas, por exemplo, que foram despedidas do seu emprego porque deixaram de ir no emprego para ir para uma programação na igreja. E aí eles ficam, como eu disse, assim, estupefatos, né? Tipo, como pode acontecer isso? Eu estou evangelizando. Eu fui lá para servir a Deus. Como é que eu perco o meu emprego? E aí, lembre? Lembre que eu disse que criam teologias estranhas? Ou a pessoa se decepciona e fica decepcionada e sai da igreja porque está decepcionada com Deus porque pensou que Deus te prometeu uma coisa que não prometeu ou então cria a teologia o seguinte, não, mas fico tranquilo porque na verdade se eu fui despedido dessa forma, com certeza Deus vai abrir uma porta muito melhor para mim. Deus não prometeu isso, Cristo não prometeu isso, Cristo prometeu a sua presença e é bem possível que se você se desleixar de outras áreas da sua vida para evangelizar, é bem provável que você vai ter problema nessas áreas, ok? Dessas outras áreas que você deixou. Veja, o próprio Cristo não quer que você negue alguns princípios para evangelizar como eu conheço pessoas que acreditam serem muito bons deixar a sua família de lado enquanto você evangeliza e aí quando eles se voltam para a família ele vê que a família está destruída e acha isso um absurdo olha, você não cuidou da sua família ah, mas eu estava evangelizando veja, Cristo não quer que você deixe de cuidar da sua família para que você evangelize se você casou tem filhos aí Cristo quer que você cuide da sua família também então são princípios que não podem se contrapor bem, ele vai dizer então a respeito disso e aí ele cita Mateus 10 que eu acho bem interessante aqui na página 114 porque aqui está a promessa de Deus para nós quando nós evangelizarmos na página 114 Mateus 10 que diz o seguinte eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis um irmão entregará a morte outro irmão e o pai entregará o filho haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão todos odiarão vocês por causa do meu nome se chamaram o dono da casa de Beusobu quanto mais os membros da sua casa essa é a promessa de Deus lá em Mateus Jesus falou olha quer me seguir quer pregar o evangelho é isso que vai acontecer com você tá vendo é isso daqui que vai acontecer com você muito bem esta é a promessa para finalizar esse capítulo Iago vai trazer a carta de uma mulher que descobriu que estava com câncer ela descobriu que era portadora do câncer e o câncer estava numa fase que não tinha mais possibilidades médicas de serem curadas então ela sabia que ela ia morrer próximo se Deus não agisse se não houvesse um milagre e ela então escreve uma carta para os seus filhos os seus filhos tem 4, 7 e 9 anos é uma carta muito bonita uma carta muito emocionante dela falando como a o sofrimento é um outdoor para a glória de Deus e aí nessa carta ela vai falar olha é esperado de você que você louve a Deus quando as coisas dão certo é esperado de você que você louve a Deus quando você tem uma promoção no serviço quando tem qualquer coisa nesse sentido entretanto não é esperado você louvar a Deus continuar a sua viridade enquanto você tem por exemplo um reverso enquanto você tem um câncer terminal e você sabe que não vai ver por exemplo os seus filhos crescerem a carta que está lá na página 117 é bem instrutiva para nós de como nós devemos olhar para o sofrimento como um outdoor da glória de Deus e eu sei que falar isso hoje é totalmente contra intuitivo hoje infelizmente falar sobre sofrimento é falar sobre algo quase como amaldiçoado se você está sofrendo é porque você tem alguma coisa você não está descansando na graça ou você não está fazendo alguma coisa você não está adorando você não tem fé ou você ainda não descobriu a graça de Deus é sempre alguma culpa sua você não está desfrutando daquilo que Deus tem para você mas aqui nessa carta e durante todas as escrituras com Paulo e com os apóstolos você vê que o sofrimento foi utilizado por Deus para ser um grande outdoor da glória de Deus para finalizar o último capítulo o capítulo 7 o Iago Martins vai contar a história de um homem muito interessante chamado John Patton eu não vou contar essa história porque aí você lê o livro e vê além disso que eu falei nesse vídeo aqui de 30 minutos você vê as outras coisas que eu deixei de fora e tem muitas outras coisas eu te garanto eu fiz um script aqui e eu te garanto que eu não falei nem metade do script que eu queria falar por causa do tempo é um livro bem interessante um livro que merece ser lido por você talvez para você dar para o seu pastor para encorajar o seu pastor talvez você veja o seu pastor aí vendo tantos outros ministérios fazendo sucessos talvez pessoas que pregam um evangelho totalmente estranho as escrituras com megas igrejas e ele pregando fielmente o evangelho e talvez a igreja não esteja crescendo o quanto ele gostaria que crescesse esse é um livro que vai renovar as esperanças dele vai relembrá-lo de que Deus não prometeu outra coisa a não ser a sua presença e a sua presença é melhor do que qualquer outra coisa ok fica aqui a minha forte indicação então Cristo Habita em Ministérios Fracassados o último livro da série Grande Comissão do pastor Iago Martins eu vou deixar lá embaixo na descrição os links caso você ficou interessado em qualquer um desses livros da série que eu mostrei aqui para você fiquem com Deus ah não saia sem deixar o seu joinha um abraço e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo